Doutora, sobre a logística, hoje o assunto que está sendo discutido no país inteiro é a chegada da vacina da Covid-19 aqui no estado de Ceará. Em relação a Itaixinga, o que foi discutido, o que já está acertado, como será essa logística? Pronto, na semana passada, quando nós tivemos essa notícia da vacina, a gente fez várias reuniões com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, atenção básica, epidemiologia, imunização e técnicos da Secretaria para a gente fazer um plano de ação. Hoje de manhã, nós nos reunimos novamente para concluirmos esse plano, para que a gente pudesse caminhar junto ao estado e junto ao Ministério da Saúde. Nós não sabemos ainda quando as vacinas chegarão na Itaixinga, porque, segundo informações, o governador deverá receber um lote de cento e poucas mil vacinas, o que é muito pouco ainda em relação à população do estado. E ele deverá priorizar algumas regiões, Cariri, Zona Norte e algumas cidades da região metropolitana. Nós estamos estabelecendo um contato com a Secretaria de Saúde do estado, na pessoa do secretário Cabeto, para que a gente possa saber quando e quais as quantidades de vacinas que serão dispostas para a Itaixinga. Nós já temos aqui na Itaixinga a garantia de armazenamento, porque nós já temos o refrigerador próprio para receber as vacinas. E assim que chegarem as vacinas, fique tranquilo, fiquem tranquilos, todos vocês da população, que nós temos um plano de ação, já elaborado pela Secretaria da Saúde de Itaixinga, e a vacina vai chegar no braço de vocês. Claro, existem as faixas prioritárias, né? Então a gente tem que obedecer e saber entender que tem pessoas que têm mais riscos e pessoas que têm menos riscos. E nós vamos obedecer esse cronograma, mas a vacina ela é encaminhada do governo do estado para os municípios. No segundo momento, nós divulgaremos esse calendário com o nosso plano de ação, que já está ok. Conforme os protocolos usados pelo Ministério da Saúde, obrigatoriamente as pessoas que serão vacinadas deverão apresentar o cartão do SUS para aquele morador, para aquela senhora, aquele cidadão humilde, que talvez não tenha o cartão do SUS, porque talvez nunca tenha procurado um serviço de saúde. Qual o procedimento? A Secretaria de Saúde vai estar dando todo o apoio para que essas pessoas não deixem de ser vacinadas. Vamos ter uma pessoa responsável para que faça o cartão, né? Até porque o cartão hoje é, como se fosse um plano de saúde, você tem um CPF, você realmente tem que ter o cartão nacional para poder ser atendido em qualquer unidade de saúde. Então, os moradores devem procurar o posto de saúde da sua localidade, buscar esse atendimento, esse documento. Pronto. O documento, o cartão do SUS, ele é feito na unidade e é feito aqui na Secretaria de Saúde. A população que tiver dúvida pode procurar a enfermeira da unidade e pedir ajuda para não deixar de ter o cartão. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui.